Salve, salve, nação Xbox, beleza? Aqui é a JC para o primeiro vídeo do recém-mudado nome do canal para Shoplifter. É isso aí, mudei o nome do canal para o nome da minha Gamertag, que também é o nome lá do meu canal no Mixer. Afinal de contas, como o meu canal é de Xbox, então nada melhor que mudar o nome do canal para a minha Gamertag, pelo menos para mim, facilita bastante, e depois eu vou fazer um vídeo explicando por que eu, na época, eu não tinha canal, não tinha nada, escolhi esse nome, Shoplifter, como Gamertag para mim, beleza? Então vamos ao vídeo de hoje, que é sobre esse game aqui, o Omega. Esse game que foi proibido, proibido no Ocidente, não será lançado no Ocidente, vai ficar lá só, no Oriente, esse game exclusivo de Playstation. Esse aqui é o Twitter, tá? Oficial, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim como é Gamertag, enfim, está tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, esse game foi proibido no Ocidente porque ele tem cenas de sexo com menores de idade, com crianças e adolescentes. Isso mesmo, a mesma Sony que negou veementemente o crossplay entre plataformas, alegando proteger, assim, as crianças, né? A mesma Sony que uma hora falou isso, na outra tem esse game aí que ela pretendia lançar, né? Com exclusividade em seu console no Ocidente, onde mostra cenas de sexo com crianças e adolescentes. Então, uma hora ela fala uma coisa, outra ela diz outra. Assim como foi na época em que a Microsoft lançou a retrocompatibilidade. A Microsoft ia anunciar a retrocompatibilidade. A Sony, já sabendo disso, coloca lá um malandro lá, um malandro de alto escalão da Sony para falar que ninguém joga jogo velho, ninguém se interessa em jogar jogo velho, né? Antes da Microsoft lançar a retro, o cara vai ditar essa regra, né? Entre aspas, dita essa regra para a mídia. A mídia abraça essa regra, fala, não, é realmente, quem quer jogar jogo velho? E abraça essa máxima sonista. E no ano seguinte, o maior lançamento, o maior lançamento da Sony na E3 foi Shadow of the Colossus, um jogo de Play 2. E aí? Quem joga jogo velho? Jogar jogo velho ou a Sony não quer investir em retro porque ela pode lançar aí um Shadow of the Colossus da vida a preço full, né? 200 conto num jogo de Play 2. Hã? Pois é. Eu vi youtuber dizendo que justifica o lançamento desse game porque teria novos Colossus, novas situações no game que não tinha no... primeiro, né? Quando foi lançado no Play 2. Tinha novas armas, novos Colossus, né? Novas montarias. Bom, vocês viram alguma dessas coisas no jogo novo? Eu não acompanhei, não vi youtubers jogando esse jogo, mas, até o momento, não sei de nenhuma novidade relevante no jogo. Né? Nenhuma arma nova, nenhuma montaria nova, nenhum Colossus novo. mas aí a Sony lançou essa máxima e agora aí se diz proteger as crianças em não liberar o crossplay entre plataformas, mas nós sabemos que o motivo é outro, né? Já foi vazado já por fontes, né? De que o motivo seria dinheiro. A Sony tem medo de perder aquela galera que compra um Playstation porque o coleguinha tem um Playstation. Ah, eu sou coleguinha do fulano de tal, ele tem um Playstation, vou comprar um Playstation também pra jogar com ele. Né? Jogar um fifinha com ele, jogar um Minecraft com ele. Então eu vou comprar um Playstation também porque meu amiguinho tem um Playstation. Se isso acabar, se o cara puder escolher o videogame que ele quiser, ele vai correr no custo-benefício. E aí, o Playstation perde de lavada. O cara não vai ter motivo pra comprar um Playstation. Ele vai poder comprar um Xbox que tem o melhor custo-benefício ou então vai poder comprar lá o Nintendo que é um jogo aonde se vende por causa de exclusivo realmente. Pra poder comprar, ele tem vontade de comprar o Mario, jogar o Mario. Não pode porque o amiguinho dele tem um Playstation, ah, vou comprar um Playstation também. E aí, se não, ele pode ficar livre pra comprar o videogame que ele quiser. E a Sony tem medo, tem cagaço de perder esse público. Então, ela lançou aí a máxima, como lançou na época da retrocompatibilidade que ninguém joga jogo velho, lançou a máxima de que ela quer proteger as crianças. A mesma Sony que quer proteger as crianças é a Sony que me deixa esse game onde tem sexo com menores e adolescentes vazar aí, ser lançado e sair. Tentar lançar ele no Ocidente. A mesma Sony que também falou que ninguém joga jogo velho, mas lança Shadow of the Colossus. Então, tá aí, essa notícia aí. Link na descrição esse game polêmico, um game onde tem sexo com crianças que a Sony quer proteger as crianças, mas mesmo assim lança esse tipo de jogo no mercado onde mostra os seus fartos de menores de idade pra você enfim fingir que tá jogando. Não é isso aí? Então é isso aí, mas esse esse mico da Sony tá trazendo aqui no nosso canal pra deixar registrada toda a falácia dessa empresinha vagabunda. Um forte abraço pra todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Fui. 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 Tchau, tchau.